Salmo 36 Há em meu íntimo uma palavra do Senhor sobre a maldade do ímpio. Aos seus olhos não faz sentido temer a Deus. O ímpio é tão arrogante que não percebe e muito menos rejeita seu pecado. Suas palavras são maldosas, ardilosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso, a justiça e a prática do bem. Antes de dormir, sua mente trama ações cruéis. Nada há de bom no caminho que escolheu. Apega-se ao mal cada vez mais. Mas a tua benignidade, ó Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas. E teus juízos, insondáveis como o fundo dos oceanos. Tu, ó Senhor, preservas a raça humana e todos os animais. Quão precioso é teu amor, ó Deus! A sombra das tuas asas, os filhos de Adão encontram refúgio. Eles se banquetearão na plenitude da tua casa. Tu lhe saciarás a sede com as águas puras do teu rio do Éden. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz somos iluminados. Estende a tua benignidade aos que se consagram a ti. A tua justiça aos que são puros de coração. Não permitas que o soberbo pise sobre mim. Nem que a mão do ímpio me faça retroceder. Eis que tombaram todos os que praticaram o mal. Foram lançados ao chão e jamais se levantarão.